. Juliana Caldas está muito contente por poder ter participado da novela O Outro Lado do Paraíso, feito sua estreia na TV e abordado um assunto tão relevante e de extrema importância para os dias de hoje. O naanismo. . Mas Marcelo Novaes diz que não esperava voltar para a novela O Outro Lado do Paraíso. Já estava de férias para o programa TV Fama, Juliana comemorou a abordagem do tema, e comemorou o sucesso do folhetim do autor Walker Carrasco. . . Só tenho gratidão pelo Walker, pelo papel, pelo presente, porque a Estela é um presente para mim, e acho que também um presente para todos, que tem naanismo que acabou dando essa visibilidade para assunto, para debater, dar voz, falou ela. . . Sobre a reta final da novela, Juliana disse. Confesso que ainda não caiu a minha ficha que a gente está fazendo essa despedida. . . Como estamos trabalhando todo dia, a ficha ainda não caiu. . Quando eu gravei a última cena na casa da Estela, só lá que eu me toquei. . . Quando cair a ficha pra mim, eu vou sentir muito, revelou. Mas além de mudar a cor dos cabelos, Globo fez outra exigência para Adriane Galisteu entrar em nova novela das sete, o A Outro Lado do Paraíso, fica no ar até a próxima sexta-feira, , com capítulos inéditos. . No sábado, 12, acontece a reprise, e na segunda-feira, 14, estreia Segundo Sol, a nova novela das nove. . Juliana Caldas revela o motivo de ainda não estar namorando Juliana C.A.L.D.A.S. Vem conseguindo melhorar a sua aceitação, como atriz perante o público na novela e ele a O Outro Lado do Paraíso. . Vivendo a personagem Estela, Juliana foi alvo de críticas por conta de sua atuação, e teve a história alterada. . Para o programa TV Fama, a atriz comentou sobre a importância e sucesso da novela contra qualquer tipo de preconceito contra o nanismo. . 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 Sobre a vida pessoal, Juliana, que já negou ter tido qualquer tipo de relacionamento com o anão Marquinhos da Record, revelou o motivo de não estar procurando um namorado. Não via respeito tanto na rua quanto no sentido profissional, e isso mudou. Isso é a melhor coisa para mim, do que ficar pensando se vou, ou não arrumar alguém. Aspas fechadas. E aí